Fala galera, sou aqui mais uma vez, Elton Donadon, e hoje eu vou dar uma dica pra você que faz artesanato com palito picolé muito legal pra você dar um acabamento nas suas peças. É muito interessante e vale a pena, tá? Quem acompanha o canal já vai ver que eu fiz isso em algumas artes que eu tenho aqui. É muito legal pra fazer um acabamento, tá? E é isso aí. Se você gostar dessa ideia, já deixa o seu gostei no vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal pra dar aquela força, beleza? Então vamos lá, pessoal. Você vai pegar uma lixa aí, ó, o palito, e você vai lixar bem esse palito. Lixa. Lixou. Você vai soltar um pozinho aqui, ó, como esse aqui, e você vai guardar esse pó. Eu já tenho bastante aqui, ó, das artes que eu fico fazendo, que eu lixo o palito pra fazer uma junção melhor, mais bonitinho. Já nem pra precisar fazer esse acabamento. Então vamos lá. Você vai pegar um pouco de cola. Uma cola boa, tá? Uma marca boa, pessoal. Você vai colocar um pouco de cola. Assim. Você pega esse pozinho, coloca o pó. Mistura bem, que vai fazer uma pastinha, tá? Faz uma pastinha do próprio pó. Quando secar, ele vai ficar da cor do palito. Então vai fazer um acabamento bem legal, ó. Tá vendo, ó. Aí você pega o palito, ó. Esses vãozinhos aqui, ó. Tem uns lugares que ficam muito mal acabados. Você vai pegar essa pastinha e coloca bem no... No centro da junção dos palitos. Ó. Pra dar um acabamento bem legal. Depois você vem e lixa. Um exemplo, é essa torre de pisa que eu fiz aqui, ó. Que tá aí no canal. Tá vendo, ó. Essas partes aqui, ó. Ficou bem feio. Esses vãozinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vários vãos aqui, ó. Se fosse hoje, pra fazer essa pastinha aqui, ó. Né? Você pega a pastinha e vai passando. Tirando. Você lixa bem a peça. E depois você passa essa pastinha. Lixa de novo. Deixa secar. Lixa de novo. Que vai ficar perfeito. Né? Você lixa todinha. Vai ficar perfeita a peça. Vai ficar um trabalho maravilhoso. Né? E é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa dica. Já vai aqui embaixo, botão se inscreva. E dá aquela força pra gente. Beleza? Ó. Aqui já tá pintado, né? Mas aqui, ó. Você passa, ó. Completa o vãozinho. Tá vendo? Aí depois, espera secar bem mesmo. Demora bastante. Aí você lixa. Vai ficar perfeito. Valeu? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.